Os samaritanos convidam Jesus a ficar em Sicar. Vem ao redor de Jesus um grupo de notáveis samaritanos guiados pela Fotinai. Deus esteja contigo, Rabi. Esta mulher nos disse que és um profeta e que não te indignas por falar conosco. Nós te pedimos que fiques conosco e que não nos negues a tua palavra, porque se é verdade que estamos separados de Judá, também não está dito que todo Judá será santo e que o pecado todo esteja em Samaria. Também entre nós há quem é justo. Eu também disse a esta mulher este conceito. Eu não me imponho, mas também não rejeito a quem me procura. Tu és justo. A mulher nos disse que tu és o Cristo. É verdade? Responde-nos em nome de Deus. Eu o sou. Os tempos messiânicos chegaram. Israel está sendo reunido por seu rei. E não somente Israel. Mas tu serás para aqueles que... que não estão em erro como nós estamos. Observa um imponente ancião, homem. Eu vejo em ti o chefe de todos estes. E também em ti vejo uma honesta busca da verdade. Agora escuta. Tu que és instruído nas leituras sagradas. A mim foi dito aquilo que o Espírito disse a Ezequiel quando lhe deu a missão profética. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, aos povos rebeldes que se afastaram de mim. São filhos que têm uma face dura e um coração indomável. Pode ser que eles se ponham a ouvir-te e depois não façam conta das tuas palavras, que são minhas. Porque é uma casa rebelde. Mas ao menos saberão que no meio deles há um profeta. Tu, portanto, não tenhas medo deles. Que não te espantem os seus discursos, porque eles são incrédulos e subversivos. Conta a eles as minhas palavras. Tanto se eles te derem ouvidos ou não. Tu, faz o que eu te digo. Escuta o que te digo, para que não sejas rebelde como eles. Por isso, coma qualquer que seja o alimento que eu te oferecer. E eu vim. Não me iludo. Nem tenho a pretensão de ser acolhido como um triunfador. Mas, visto que a vontade de Deus é o meu mel, eis que eu a cumpro. E se quiserdes, vos direi palavras que o Espírito colocou em mim. Como pode ter o Eterno pensado em nós? Porque Ele é amor, filhos. Está dito que o Messias nasceria de uma virgem de Judá. Tu, de quem e como nasceste? Nasci em Belém, Efrata, de Maria da Estirpe de Davi, por obra de uma concepção espiritual. Que irás crê-lo? A bela voz de Jesus ressoa como um som claro de alegre triunfo ao proclamar a virgindade da mãe. O teu rosto brilha com uma grande luz. Não, tu não podes estar mentindo. Os filhos das trevas têm um rosto tenebroso e olhos turbados. Tu és luminoso. Límpidos como uma estrela de abril são os teus olhos. E a tua palavra é boa. Entra em Sicar, eu te peço, e ensina aos filhos deste povo. Depois poderás ir. E nós nos lembraremos da estrela que riscou o nosso céu. E por que não a seguireis? Como queres que o possamos? Vão conversando enquanto se dirigem para a cidade. Nós somos os separados. Ao menos, assim se diz. Mas já nascemos nesta fé. E não sabemos se é justo deixá-la. Além disso, sim, contigo podemos falar, eu sinto. Além disso, também nós temos olhos para ver e cérebro para pensar. Quando em viagens ou negócios passamos pelas vossas terras, nem tudo o que nós vemos é santo. A ponto de persuadir-nos de que Deus está convosco de Judá. Nem convosco da Galileia. Em verdade te digo que do fato de não vos ter persuadido nem reconduzido a Deus, não com as ofensas e as maldições, mas com o exemplo e a caridade, será feita imputação ao resto de Israel. Quanta sabedoria há em ti. Estás ouvindo? Todos concordam com um murmúrio de admiração. Enquanto isso, alcançaram a cidade e muitas outras pessoas se achegam enquanto vão se dirigindo para uma casa. Escuta, Rabi, tu que és sábio e bom, resolve uma dúvida nossa. Muito do nosso futuro pode depender disso. Tu que és o Messias, restaurador, portanto, do reino de Davi, deves ter alegria em unir de novo este membro disperso ao corpo do Estado. Não é verdade? Não tanto de reunir as partes separadas do que é caduco, quanto de reconduzir a Deus todos os espíritos. Eu cuido e sinto alegria quando restauro a verdade em um coração. Mas diz-me, qual é a tua dúvida? Os nossos pais pecaram. Desde então, as almas de Samaria são mal vistas por Deus. Por isso, que vantagem teremos, se seguirmos o bem? Para sempre seremos uns leprosos aos olhos de Deus. A vossa é a eterna saudade, o perene descontentamento de todos os sismáticos. Mas te respondo, ainda com Ezequiel. Todas as almas são minhas, diz o Senhor. Se um homem for justo, se não for idólatra, se não fornicar, se não roubar, nem praticar a usura, se tiver misericórdia para com a carne e o espírito dos outros, esse será justo aos meus olhos e viverá a verdadeira vida. E ainda, se um justo tiver um filho rebelde, por acaso esse filho terá vida porque o pai era justo? Não terá. E ainda, se o filho de um pecador for um justo, morrerá como o pai por ser filho dele? Não. Vivo estará com a vida eterna porque foi justo? Não seria justiça se um levasse o pecado do outro. A alma que pecou morrerá. A que não pecou não morrerá. E se quem pecou se arrepende e vem para a justiça, eis que ele também terá a verdadeira vida. O Senhor Deus, único e só Senhor, diz, Eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha a vida. Para isso ele me enviou, ó filhos errantes, para que tenhais a verdadeira vida. Eu sou a vida. Quem crê em mim e naquele que me enviou, terá a vida eterna, ainda que até agora tenha sido pecador. Eis-nos a minha casa, mestre. Não sentes horror de entrar nela? Só tenho o horror do pecado. Então vem e para um pouco. Partiremos juntos o pão e depois, se não te for incômodo, tu partirás para nós a palavra de Deus. Tem um outro sabor essa palavra dita por ti. E nós temos aqui um tormento. O de não nos sentirmos seguros de estarmos no certo. Tudo se acalmaria, se tivessees coragem de ir abertamente à verdade. Deus fale em vós, ó cidadãos. Logo desse a tarde, mas amanhã, à hora terceira, eu vos falarei longamente, se o quiserdes. Ide com a misericórdia perto de vós. E aí 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 E aí